Música Presidente de Comissão de Nebetrata Assunto Economia no Desenvolvimento, Antonino Bianco, a questão de relacionamento com a adesão Timor-Leste para a Organização Mundial Comércio, mas a economia vai lá continuar. Tuir Antonino Bianco, governo precisa esforço macaz e setor produtivo Cira, não é beleja a quantidade de produtos raiar. Aproveita o Ministério do Cira, a quantidade e qualidade, porque depois a produtos raiar, não é beleja a qualidade. Mas não é, não é, não é, é esforço o governo, é uma operação requerida, não é, 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 não é. Agora, como é que eu não mauino dotar uma hélrou, agora hoje estamos fazendo o patrimônio, depois estamos fazendo edificios, então estamos fazendo o governo de as forças, governo de esforço, depois a gente convida de serviço macaz, o sector público, o sector privado, o sector cooperativo, setor de atividade produtiva e raiar, óbvio de macaz, para aproveitar o estatuto de vida, O governo precisa e é meio cida do controle da qualidade na quantidade de produtos roelaram antes de exportar para o liuro. O governo precisa e é meio cida do controle da qualidade na quantidade de produtos roelaram. O governo precisa e é meio cida do controle da qualidade na quantidade de produtos roelaram. O governo precisa e é meio cida do controle da qualidade na quantidade de produtos roelaram.